Deixei a parte de mim naquela estrada Sonhos, ilusões ou talvez nada Uma curva que a vida não desfez E se esqueceu dos olhos teus E da vontade de Deus Deixei a parte de mim naquela estrada Sonhos, ilusões ou talvez nada Uma curva que a vida não desfez E se esqueceu dos olhos teus E da vontade de Deus Foram momentos de dor Ao pensar em ti amor Nessa estrada ali caído Mas Deus Quis pegar em mim ao colo Me sentar nesta cadeira E dar vida ao meu pedido Deixei a parte de mim naquela estrada Sonhos, ilusões ou talvez nada Uma curva que a vida não desfez E se esqueceu dos olhos teus E da vontade de Deus Foram momentos de dor Ao pensar em ti amor Ao pensar em ti amor Numa estrada ali caído Mas Deus Mas Deus Quis pegar em mim ao colo Me sentar nesta cadeira E dar vida ao meu pedido Deixei a parte de mim naquela estrada E dar vida ao meu pedido